O Samuel está prestes a ser levado pela aparência, o céu se manifesta em Deus bravo na terra dizendo Samuel, não acredito pela aparência, porque eu não vejo como o homem vê, o homem eu que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração, eu não sei se você entendeu mas tem uma revelação grande da parte de Deus aqui, aleluia, Samuel está prestes a cometer um dos grandes erros da vida dele, aleluia, porque quem não obedece a voz de Deus vive cometendo erro, aleluia, eu vou repetir, quem não obedece a voz de Deus, ele passa a vida está toda cometendo erro, histórias erradas, aleluia, feitos errados, idas erradas, vidas erradas, tudo que ele vai fazer, ele acaba se frustrando, só que antes dele cometer um erro, o céu se manifesta, libera uma palavra de Deus para a tua vida, antes de você cometer o erro, os céus vão se manifestar, e dizendo Pastor Diego, não atenta pra aparência porque eu não vejo como o homem vê é o homem não 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 não